Fala aí galera do consumo real, como é que vocês estão? Estamos chegando ao posto aqui para fazer a aferição agora de consumo real de gasolina. Nosso marcador aí está marcando zero quilômetros, ou seja, o tanque está vazio. Pode encher o tanque com gasolina, por favor. Então não tem nada aí, está só no cheiro, a gente rodou até no cheiro para deixar vazio. E aí vamos fazer a aferição de gasolina com Nissan Kicks. Vamos abrir aqui a... Pronto. A tampa ali do tanque de combustível. Bora completar aqui na gasolina, para a gente fazer a aferição. Bora lá. Vamos encher o tanque aí do nosso Nissan Kicks. Vamos ver quanto é que vai dar. Nissan Kicks 1.6 SL. Sempre para todos os cavalos, vamos encher aí na gasolina. 15 litros, 16... Deixemos aí o tanque, deram 40 litros e 227 reais. Estava só no cheiro. E aí, bora lá então. Fazer o nosso consumo real aqui do nosso Nissan Kicks 1.6 SL. Automático. Bora lá Kicks, vamos ver como é que você vai se comportar rodando na cidade com o ar ligado apenas em perímetro urbano. E aí, bora lá. E aí, bora lá. E aí, bora lá. E aí, bora lá.